Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança 2 de Janeiro Memória dos Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno Saudação Trinitária Hoje nós celebramos a memória de dois grandes santos Santos lá da famosa Anatólia, a região dos concílios antigos A região das cartas de João, quando ele escreveu aquelas cartas que estão no livro do Apocalipse Da região chamada Capadócia São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzeno São dois grandes santos, entre outros santos também daquela região Que são os pais do monarquismo, da vida monástica no Oriente E assim nós queremos pedir a Deus que nós também vivamos um pouco Essa espiritualidade desses homens, dessas mulheres que viveram na prece, na oração, no caminho do bem Vamos sempre manter a nossa espiritualidade viva, acesa para fazermos o bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor Do Deus vivo, que nasceu neste Natal e mora conosco a cada dia Esteja convosco E Tu seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco E está no meio Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João Glória a vós, Senhor Perguntaram então Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou Eu sou a vós que grita no deserto Aplainai o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Neste Evangelho Aparece a figura de João Batista Vocês acreditam? Muitos pensavam que João Batista fosse o Messias Porque ele era maravilhoso mesmo Anunciava um novo tempo Porque ele anunciava um tempo de conversão Porque ele anunciava a vida nova para o povo de Deus Este é João Batista Mas ele é também humilde Não pense que eu sou o Messias Não, eu não sou o Messias Ele sabe que o Messias está para chegar E é por isso que ele anuncia A chegada do Messias É um tempo novo que está se abrindo É um tempo de graça Um tempo de luz É um tempo de redenção Ainda é tempo de vivemos o Natal Neste novo tempo Que estamos vivendo E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos A fim de que conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Nós livramos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Fazer o bem sempre O bem a todos E o mal nunca e a ninguém Pratiquemos sempre o bem Sem olhar a quem Pois o bem gera vida E renova a humanidade Peçamos a benção de Deus Pela intercessão de São Basílio e São Gregório Cuja memória hoje celebramos Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém 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 Obrigado.